Olá turma, tudo bem? Estamos aqui então para darmos continuidade na nossa apostila de língua portuguesa no capítulo 2. Então, pegue a sua apostila, abra na página 36. Pegue também lápis e borracha para que você possa ir anotando as coisas importantes que a prof vai falar, as dicas, para que vocês possam responder as questões depois, ok? Então, ali no capítulo 2, nós vamos falar de cultura e lazer. Nessas primeiras, essas duas primeiras páginas, 36 e 37, nós temos ali a imagem de algumas pessoas. O que vocês identificam aí? O que vocês podem ver? Ali na primeira imagem, na página 36, nós temos uma vovó que possivelmente está com a sua netinha. A menininha está apontando para um post. Post de quê? De um filme. Muito bem. Ela está apontando para o filme A Era do Gelo. Você já assistiu esse filme? Você conhece esse filme? Eu conheço. Eu já assisti ele três vezes. E você? Bem ao lado, nós temos ali o post de um outro filme famoso, né? Alice Através do Espelho, que deriva do filme Alice no País das Maravilhas, né? Você já assistiu esse também? Eu já assisti. Na página seguinte, nós temos ali várias outras pessoas também, andando pelo cinema, né? Provavelmente estão em um cinema, estão avaliando, analisando os posts dos outros filmes, né? Nós temos ali o filme da Zootopia também, né? Você já assistiu algum desses filmes? Você gosta de assistir filmes? Muito bem. Feito isso, vamos responder as questões. Número 1, 2, 3 e 4. Número 1. Onde se encontram as pessoas representadas nesta imagem? Como já comentamos, elas provavelmente estão em um cinema. Número 2. O que elas estão observando nos cartazes? Elas estão observando, então, os posts dos filmes, né? Número 3. Você gosta de ir ao cinema ou prefere assistir filme em casa? E por quê? O que você acha? A prof prefere assistir filmes em casa. Eu, às vezes, vou ao cinema, mas eu não gosto muito. Eu prefiro assistir um filme em casa. E você? O que você acha? Do que você gosta? Número 4. Você considera assistir a filmes um momento de lazer e cultura? O que você acha? Coloca ali a sua resposta, tá bom? Na página seguinte, então, nós temos ali alguns outros filmes, tá? Acompanhe a leitura aí na apostila de vocês. Diz assim Muitos filmes são adaptações de histórias mundialmente famosas como A Bela e a Fera, A Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Alice no País das Maravilhas, O Mágico de Oz, João e Maria, e entre outros. Nós já fizemos até Já fizemos até uma representação de algumas dessas histórias, né? Lembra da nossa Feira de Ciências, né? Tivemos ali o João e Maria, que foi a Carla e o João Guilherme. Nós tivemos o Chapeuzinho Vermelho, nós tivemos a Bela e a Fera, que foi bem legal, né? Então, nós já conhecemos essas historinhas. Muito bem. Vamos analisar as imagens agora. Nessa primeira imagem aqui, nós temos a representação de um filme, a cena de um filme, né? Aqui embaixo diz, ó, cena do filme A Bela e a Fera, 2017. Muito bem. Você já assistiu esse filme? Eu já assisti. Aqui ao lado, nós temos a cena do filme Espelho, Espelho Meu, né? Então, deriva do filme da Branca de Neve. Você já assistiu a esse filme? E aqui embaixo, nós temos a cena do filme Deu a Louca na Chapeuzinho, né? Que deriva do filme Chapeuzinho Vermelho. E esse aqui, você já assistiu? Muito bem. Vamos responder a questão aqui, ó. Um e dois. Você já assistiu a algum desses filmes? Qual? Coloca aqui a sua resposta, uma resposta pessoal. Você já leu as histórias que deram origem a esses filmes? Você já leram as verdadeiras histórias? Sim ou não? E o que você achou? Se você já leu ou já assistiu? Número 3, na página seguinte. Página 39 agora. Escolha uma das cenas apresentadas e escreva de forma breve a história do conto que serviu de base para o filme. Então, ó. Escolha uma dessas imagens aqui. Ou da Chapeuzinho Vermelho, ou da Branca de Neve, ou da Bela e a Fera. O que você vai fazer? Você vai escrever de forma breve a história do conto que serviu de base. Ou seja, a verdadeira história desses três filmes ali, tá bom? Como realmente aconteceu o filme ou a história, ok? Escolha apenas um. Número 4. Numerem essas sinópses conforme o número de cada cena. Então, ó. Nós temos aqui a cena número 1, que é da Bela e a Fera. Que parte que é essa aqui do filme? É quando a princesa tá dançando com a fera. Mas em que momento isso acontece? Aqui é a número 2. Em que momento é esse aqui do filme? Quando a Branca de Neve já está com os sete anões. E a número 3. O que que tá acontecendo aqui? Em que momento que é esse do filme? Então, o que que vocês vão fazer? Percebam que acima de cada imagem, cada cena, tem um número. Número 1, 2 e 3. Vocês vão ler cada um desses aqui, ó. E vocês vão enumerar. Por exemplo, esse textinho aqui. Tá falando de qual cena? Ah, prof. Tá falando da cena número 3. Então, você vai pegar aqui, ó. Número 3, que é a cena da Chapeuzinho. E vai colocar aqui, tá bom? A prof. não tá falando que já é esse, né? Você precisa ler e identificar. Ok? Então, vamos lá. Seguinte. Número 5. Conforme as sinópses, qual dos contos sofreu poucas adaptações ao ser apresentado no cinema? Então, qual dessas três imagens aqui não foi tão mudada, não ficou tão diferente da verdadeira história? Qual que você acha? Coloca aqui a sua resposta. Na página seguinte, página 40. Vamos prosseguir. Acompanhe a leitura aí na apostila de vocês. Você vai ler agora uma sinópise e uma resenha sobre o filme Peter Pan. Nesse filme, a história original do personagem Peter Pan passou por algumas adaptações e tornou-se mais atual. Então, ó, percebam. Nós temos uma sinópise e nós temos uma resenha. Então, prestem atenção que nós vamos aprender sobre isso agora. Texto número 1. Indica aqui, ó. Texto 1. Peter, Levi Miller, é um garoto de 12 anos que viveu em um orfanato em Londres, no período da Segunda Guerra Mundial. Um dia, ele e várias crianças são sequestradas por piratas em um navio voador, que logo é perseguido por caças do exército britânico. O navio escapa e logo rumo para a terra do nunca, um lugar mágico e distante onde o Capitão Barba Negra escraviza crianças e adultos para que encontrem Pichum, uma pedra preciosa que concentra pó de fada em pleno garimpo. Peter conhece James Rook, que tem planos para fugir do local. Então, muito bem, ó. Nós temos aqui, então, um pequeno resumo desse texto, né? Nós temos aqui uma sinopse, um pequeno resumo desse textinho, né? Falando o que acontece no filme ou na verdadeira história, né? Seguindo, número 2. Peter Pan é a nova aposta de Walner para recortar o mito do jovem que vivia na terra do nunca e não quer crescer. Segue um pouco a linha atual da Disney, que visa desconstruir seus clássicos e reconstá-los de uma forma um pouco diferente. Então, nós temos aqui uma resenha. uma pequena crítica, uma pequena opinião, uma pequena forma de falar o que está acontecendo com relação ao filme do Peter Pan. Então, no texto número 1 nós temos uma sinopse, no texto número 2 nós temos uma resenha. Ok. Aqui ainda diz mais, ó. No filme, conhecemos Peter antes de se tornar Peter Pan. abandonado ainda bebê por sua mãe no orfanato em Londres, o jovem lá permanece até os 12 anos, quando em meio à segunda guerra mundial é raptado por um grupo de piratas a bordo de um navio voador e levado para a mágica terra do nunca. Lá, ele e outros jovens, também raptados, são obrigados a trabalhar em minas a fim de encontrar cristais de pó de fadas. Esses cristais são utilizados pelo capitão Barba Negra para conquistar a vida eterna. As atuações de modo geral são tanto quanto exageradas nos remetendo a uma peça teatral. Mas isso não é necessariamente algo ruim, apenas uma opção do diretor e até funcionar. principalmente para Hug claramente se divertindo no papel. O problema é que nem todos parecem estar assim tão confortáveis nesse estilo de direção e vez ou outra acabam deixando a bola cair. A boa trilha sonora e alguns visuais belíssimos ajudam a encobrir as falhas no roteiro. Entretanto, no final das contas, essa tentativa de dar uma origem a Peter Pan acaba falhando e ao contrário da clássica história não permeará as memórias de ninguém. Fica a mesma impressão que tive com Malévola. Deu uma excelente oportunidade perdida, transformada apenas num produto pré-moldado sem qualquer dose de emoção. Então aqui nós temos uma crítica nesses dois últimos parágrafos aqui da resenha nós temos uma crítica da pessoa que escreveu. Então o que é resenha? Resenha é uma crítica feita de alguma coisa. Ok? Seguindo. Aqui nós temos o Saiba Mais falando mais sobre o personagem do Peter Pan onde ele foi criado que ano que ele nasceu e tudo mais. Vamos aqui para as atividades. Número 1 Você assistiu a esse filme? Você já assistiu o filme do Peter Pan? Eu já assisti. Número 2 Você conhece a história original de Peter Pan? Você conhece? Número 3 Algum desses textos despertou a sua curiosidade pelo filme? O texto 1 ou o texto 2? Qual dos dois despertou a sua curiosidade sobre o filme? Muito bem. Na página seguinte página 41 nós vamos a atividade número 1 Leia as definições da sinopse e resenha e a partir delas classifique os textos lidos. Então nós temos ali sinopse e resenha Prestem bastante atenção para vocês identificarem a diferença de cada um. As sinopses são textos curtos objetivos que tem a função de apresentar aos leitores um filme, livro, peça teatral e etc. Despertando seu interesse e curiosidade pela obra. Normalmente são publicadas em folhetos de programação cultural, jornais, revistas, sites ou mesmo no material promocional da própria produção artística. Então, o que é sinopse? São textos curtos. Primeira característica aqui. Textos curtos, objetivos, que tem a função de apresentar aos leitores um filme, um livro, peça teatral e etc. Agora, resenhas. As resenhas, além de apresentarem dados sobre diversos tipos de obras artísticas, fazem a avaliação crítica delas, analisando suas características e emitindo julgamentos sobre seu valor. As resenhas, em geral, são publicadas em sessões culturais de jornais e revistas ou em sites especializados em diferentes expressões artísticas. Então, a resenha é diferente. Ela, além de apresentar os dados, apresenta dados sobre os diversos tipos de obras artísticas, ela faz avaliações críticas. Tá bom? Então, o que vocês vão fazer aqui agora, letra A e B? Tá pedindo aqui, texto 1. Texto 1 é uma sinopse ou uma resenha? Você vai colocar aqui. Texto 2 é uma sinopse ou uma resenha? De acordo com todas as informações que você já obteve até agora, você responde a letra A e a letra B, ok? Seguindo, nós temos aqui a atividade número 2. Na sinopse que você leu do filme Peter Pan, quais são os personagens apresentados? Então, quais são os personagens apresentados na sinopse que você leu aqui de Peter Pan? Coloque na número 2. Número 3. Quais autores interpretam esses personagens no filme? quais são os autores? Observem lá no finalzinho do texto que tem um autor. Número 4. De acordo com essa sinopse, onde vive o personagem principal? Descreva aqui nessas duas linhas. Ele mora com a família? O que você acha? Número 5. Segundo a sinopse, a que gênero pertence o filme? você vai classificar aqui. Que gênero que é? É um filme de diversão? É um filme de terror? É um filme de romance? O que você acha? Número 6. Após ler a sinopse, você acha que esse filme pode ser visto por crianças e adultos ou somente por adultos? Explique. Número 6. Então, você vai analisar o filme de acordo com a resenha, com a sinopse e você vai dizer para a profe que se esse filme pode ser visto por crianças e por adultos ou somente por adultos e por que que você chegou a essa conclusão? Lá na página 43 agora, atividade 7. Releia os textos 1 e 2 e assinale as colunas de acordo com a presença ou não das informações descritas em cada um. Então, aqui, ó, nós temos as informações, nós temos o texto 1 e o texto 2 ou nenhum. Classificação. Qual desses dois apresenta uma classificação? O texto 1 ou o texto 2? Se for o texto 1, você vai marcar um X. Se for o texto 2, você vai marcar aqui o X no texto 2 ou se for nenhum, marca o X em nenhum. Título do filme. Qual dos dois apresenta o título do filme? Você vai marcar um X. Se os dois apresentarem, você também marca um X nos dois, ok? E assim que você vai fazer de acordo com todas as informações. Na página seguinte, 44, número 8. Para criticar um filme e escrever uma resenha sobre ele, é preciso levar em consideração vários fatores como roteiro, atuação dos atores, qualidade técnica, efeitos especiais, direção, trilha sonora, figurina e etc. Assim como mostra aqui na imagem ao lado. Letra A. Na resenha que você leu sobre o filme Peter Pan, quais desses aspectos foram considerados pela crítica? Então, você vai descrever aqui nessas linhas, né? Quais os aspectos foram considerados uma crítica? Lá na resenha número 2, o texto 2, fala sobre o que ele critica, né? Então, você vai colocar aqui nessas linhas. Letra B. Quais pontos positivos o autor da resenha comenta? Então, você vai voltar lá na resenha, no texto 2, e vai ver quais foram os pontos positivos que o autor citou. número 9, a resenha lida nas páginas 40 e 41 é favorável ou desfavorável ao filme Peter Pan? Coloque aqui a sua resposta, de acordo com o que a resenha fala, tá? Número 10, para elogiar ou criticar algo, é preciso justificar opiniões? Argumentar a favor delas? Quais são os argumentos apresentados pelo autor da resenha para justificar a sua opinião sobre o filme? Então, você novamente vai voltar lá no texto 2, na resenha, e vai encontrar a sua resposta lá. 11, se comparada à resenha, a sinopse não apresenta informações tão detalhadas sobre o roteiro, personagens e cenas. Qual é, então, o principal objetivo da sinopse de um filme? A profe já explicou ali em cima o significado da sinopse. Agora, você vai analisar de acordo com todo o conhecimento que você obteve e vai formular a sua resposta, ok? Se for preciso, volte lá nas páginas anteriores onde fala da sinopse e crie a sua resposta. Número 12, com base em seus conhecimentos, responda, a sinopse deve revelar o final do filme? Por quê? Você acha que a sinopse deve revelar o final do filme? Sim ou não? E justifique a sua resposta, ok? Muito bem, galera, nós finalizamos a nossa aula aqui na página 44. A profe encontra vocês, então, na nossa próxima aula, ok? Beijos e até breve! Legenda Adriana Zanotto